Voltamos aqui em mais um Drops da Beleza Permanente. Tudo bom, Andréia? A Andréia vai fazer a sobrancelha com o arco e eu cheguei aqui bem pertinho. Olha o lindo que tem. Andréia, seria mais preencher as falhas dela, né? Isso. Então tá. R$ 150,00 com retoque, sobrancelha, contorno de olhos ou contorno de volta com preenchimento. R$ 150,00 com retoque. O material é todo descartável. Ó, é aberto na frente do cliente, que tá com a agulha. Certo? Tá voltando-se. Voltamos com a Andréia pronta. O que tu achou, Andréia? Eu amei. Gostou? Bem pertinho aqui, legal. Olha o fio aqui todinho na sobrancelha. Perfeito. 60 dias de retoque, R$ 150,00 com retoque, sobrancelha, contorno de olhos ou contorno de volta com preenchimento. 519-9448-3583. Obrigado, Andréia.